Olá, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, se tornou um espaço onde o governo federal pode mostrar ao mundo estratégias brasileiras bem-sucedidas de combate à pobreza e às desigualdades sociais. E para saber, por exemplo, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem atuado nessas questões, eu converso com o Ministro Pepe Vargas. Ministro, prazer tê-lo conosco aqui, obrigada pela participação. Prazer é nosso. Bom, falar em inclusão social, o exemplo melhor talvez que a gente possa dar seja o trabalho realizado com as famílias da agricultura familiar. O Ministério tem se esmerado em cuidar dessa população, mas ainda há algumas dificuldades, por exemplo, em relação à assistência técnica. Como que o Ministério pretende trabalhar melhor a questão de atender aos agricultores familiares para que eles realmente recebam essa assistência? Bom, os agricultores familiares são a maioria dos agricultores brasileiros. 84% das propriedades rurais no Brasil são propriedades de agricultores familiares. Produzem 70% dos alimentos que são consumidos pelo povo brasileiro e respondem por 28% das exportações do setor agropecuário, seja diretamente através de cooperativas, de agricultores familiares, seja em cadeias produtivas com integração. Então é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E nós temos, dentro da agricultura familiar, grosso modo nós podemos caracterizar três segmentos. Nós temos um segmento desenvolvido, consolidado, que produz excedentes comercializáveis, está no mercado, acessa também o mercado de compras públicas, mas é um setor que nós caracterizamos como consolidado. Nós temos um outro setor que está em desenvolvimento, que precisa de mais apoio para chegar numa situação de consolidação e temos um segmento que a gente pode caracterizar como a extrema pobreza rural. O Brasil teve avanços significativos durante a gestão do presidente Lula e agora durante o governo da presidenta Dilma. Avanços que reduziram enormemente a pobreza, que permitiram grande mobilidade social, crescimento de pessoas que atingiram a condição de classe média. Mas apesar de todo esse avanço, nós temos ainda 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Quase metade deles estão no meio rural. Então, ali nós temos a estratégia do Brasil Sem Miséria, que é um programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas o Brasil Sem Miséria na área rural é tocado, digamos assim, pelo nosso Ministério, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nesta estratégia, a assistência técnica e a extensão rural, ela é fundamental. Por quê? Porque as famílias atendidas pelo Brasil Sem Miséria recebem uma assistência técnica diferenciada e continuada, onde o agente de assistência técnica discute com a família um projeto de desenvolvimento produtivo. A partir da discussão e da definição desse projeto de desenvolvimento produtivo da propriedade, nós fornecemos um fomento não reembolsável para a família adquirir insumos, ferramentas, enfim, para fazer o início desse desenvolvimento produtivo. Fornecemos também sementes, mas o mais importante neste modelo que nós chamamos de um modelo de inclusão produtiva, a ideia de que as pessoas recebam, sim, programas de transferência de renda, mas entrem numa rota de inclusão produtiva, tem na assistência técnica, de fato, uma questão central. Então, no Brasil Sem Miséria, a assistência técnica é fundamental. Para os demais agricultores que não estão no Brasil Sem Miséria, nós, embora tenhamos avançado muito nos últimos anos na assistência técnica, nós podemos, inclusive, dizer que, a partir de 2003, 2004, houve uma retomada da assistência técnica no Brasil, ela havia sido abandonada, a própria empresa brasileira de assistência técnica havia sido extinta, os estados deixaram de investir, não tinha uma política pública da assistência técnica. Hoje nós temos uma lei que criou a lei de ATER, de assistência técnica, estamos crescendo, mas ainda não universalizamos a assistência técnica para todos os produtores. Então, isso é um desafio extraordinário que envolve recursos orçamentários. E como que o Ministério pretende chegar a essas famílias, mais especificamente aquelas que precisam dessa assistência? Vai ser um trabalho regional? O Ministério pretende atender comunidades específicas de acordo com a necessidade de cada uma, ou seja, pela demanda, enfim? Bom, quando nós falamos de Brasil sem miséria, nós estamos falando fundamentalmente do que são 7 milhões e 600 mil de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no meio rural brasileiro. 66% deles, quase 70% no Nordeste, principalmente na região de Semiárido. Então, de fato, há uma concentração. Então, o Brasil sem miséria no meio rural, ele começou o ano passado, no ano de 2011, e ele começou no Semiárido, na região do Semiárido. Agora, nós já estamos indo para outras regiões do país. Estamos ampliando, atingimos todas as metas que deviam ser atingidas em 2011. Estamos antecipando as metas de 2013 para 2013 e 2014, para agora, ainda em 2012. E também estamos levando para outras regiões do país. Porém, fora da região do Semiárido, no Sul e Sudeste, por exemplo, nós estamos buscando parcerias com os governos estaduais. Nós garantimos os recursos do fomento. Estamos pedindo, então, que no Sul e no Sudeste, os estados forneçam assistência técnica. Lá na região do Semiárido, a assistência técnica é viabilizada através de recursos do Ministério do Aumento Agrário, através de chamadas públicas, onde nós selecionamos quem faz assistência técnica. Órgãos oficiais e também não governamentais que são selecionados nesses editais de assistência técnica. O trabalho desenvolvido junto a essas famílias da agricultura familiar vem também no aspecto de garantir não só que eles produzam, mas que eles consigam comercializar esse produto e de uma forma que essa renda mantenha-os no campo, que eles continuem a viver com qualidade no meio onde sempre viveram. O trabalho que é feito pelo MDA em relação à inclusão social nesse aspecto passa junto com outros ministérios, com apoio, com suporte de outros ministérios, também pela inclusão social por meio da informação. Por exemplo, o diálogo que se faz não só com o produtor, mas com os filhos desse produtor, com a esposa desse produtor, o envolvimento que eles têm, para que eles possam juntos construir uma qualidade de vida sustentável no ambiente onde já vivem. Não, você coloca muito bem. É uma ação integrada. O Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, participa ativamente, coordena inclusive o Brasil Sem Miséria e é quem operacionaliza o Bolsa Família. Então, essas famílias estão incluídas no Bolsa Família, mas nós queremos que elas entrem em uma rota de inclusão produtiva. Por isso, nós entramos com assistência técnica, com fomento, fornecimento de sementes, para que essas famílias se desenvolvam. Mas nós temos também, em determinadas regiões do país, uma presença muito forte do Ministério do Meio Ambiente. Se nós formos para a Amazônia Legal, nós vamos encontrar que em assentamentos diferenciados, populações em reservas extrativistas, que também são público, que são atendidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos lá o Bolsa Verde. O Bolsa Verde, os recursos são do Ministério do Meio Ambiente e o Bolsa Verde, ele fornece um valor a mais para essa família, porque na sua atividade produtiva, ela faz atividade produtiva e presta serviços ambientais, porque eles mantêm a floresta. Eles estão preservando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, estão produzindo. Eu, inclusive, creio que quem, durante a Rio Mais 20, foi lá na Arena da Sociobiodiversidade, lá no Museu de Arte Moderna, nós temos lá uma pequena amostra das nossas cooperativas, associações de produtores, de extrativistas, agricultores familiares, que produzem agroecologicamente ou produzem reservas extrativistas. Então, é possível produzir preservando o meio ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente tem o Bolsa Verde, fundamentalmente, na região da Amazônia Legal. E temos o Ministério da Educação. Por exemplo, nós estamos agora usando o Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico, para capacitar agentes de assistência técnica e para capacitar jovens, filhos de agricultores familiares, para o desenvolvimento produtivo e também para o manejo sustentável do uso do solo, da água e dos insumos. O senhor disse aí sobre produzir de forma agroecológica, preservação do meio ambiente e do solo. O uso dos agrotóxicos ainda é um problema em relação ao cultivo no Brasil. Como o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem trabalhado para que se use menos agrotóxicos no país, orientando esses produtores, fazendo com que outros produtos, outros insumos sejam melhor utilizados por eles? Bom, primeiro nós já temos uma base de agricultores agroecológicos que não é desprezível. Ela é uma base considerável. Temos muitos produtores rurais que produzem agroecologicamente e, inclusive, agroindustrializam seus produtos. Geleia, sucos, tantas outras coisas que são produzidas agroecologicamente e já agroindustrializadas. Então, consequentemente, agrega valor, porque quando você agroindustrializa um produto, está ali agregando valor. Portanto, é mais renda para o agricultor. Então, já temos isso. Mas também, é verdade, a maioria dos agricultores ainda produz de modo tradicional e, de fato, o uso de agrotóxicos tem aumentado em vez de diminuir. Essa é uma preocupação muito grande. A partir de 2012, todas as futuras chamadas públicas de assistência técnica terão aquilo que a gente chama de assistência técnica na rota da sustentabilidade. Nós vamos, em todos os editais de chamada pública de assistência técnica, na seleção de quem vai fazer assistência técnica, seja um órgão estadual de assistência técnica que vem no nosso edital para pegar recursos e fazer assistência técnica, seja uma entidade não governamental, nós estamos exigindo que a assistência técnica também passe a trabalhar fortemente o manejo sustentável. Quando eu falo de manejo sustentável, eu falo dos insumos que são utilizados para a produção, onde entram os agrotóxicos. Eu falo do manejo da água e do manejo do solo também. Então, veja bem, nós queremos, com esta ação, começar a ter um processo ativo para reduzir o número de agrotóxicos que são utilizados na produção de alimentos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os livros que foram publicados por meio do NDA, sobre agrotóxicos e transgênicos, a sua orientação e a importância desse trabalho. Bom, nós temos no Ministério do Aumento Agrário o NEAD, Núcleo de Estudos de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O NEAD tem um conjunto enorme de publicações e nós, na Rio Mais 20, lançamos três publicações que tratam deste tema dos agrotóxicos. Eu até convido quem queira conhecer as publicações do NEAD, pode entrar no nosso sítio eletrônico, ou no sítio do MDA, www.mda.gov.br, ou pode também entrar direto no sítio do NEAD. Entrando no site do MDA, tem lá o link para entrar no NEAD. Ou então pode entrar também no www.nead.gov.br. Nós temos lá todas as publicações. Há publicações muito, muito, muito significativas da academia brasileira, da intelectualidade brasileira, que elabora e pensa a questão agrária, a questão rural e a questão do desenvolvimento sustentável. Os livros são acessíveis, as pessoas podem entrar lá para conhecer. O senhor falou aí da importância de se agregar valor aos produtos que são produzidos e comercializados pela agricultura familiar. O senhor tem agora a proposta do lançamento da ferramenta virtual, que é a Rede Brasil Rural, que é justamente para dar uma organizada nessa cadeia produtiva. Não é isso? Queria que você explicasse um pouquinho como vai funcionar essa cadeia. Então, a Rede Brasil Rural é uma estratégia de promoção, de apoio à comercialização dos produtos da agricultura familiar. Nós temos dentro da Rede Brasil Rural uma plataforma eletrônica, que tem o quê? Nós cadastramos, estamos nesse primeiro momento cadastrando cooperativas e associações de produtores. Então, lá eles cadastram os produtos que eles disponibilizam, que eles têm condições de comercializar. Então, você vai lá, vamos pegar um exemplo, suco de uva orgânico. A pessoa procura esse produto, vai encontrar lá quem produz suco de uva orgânico com todas as referências, a cooperativa, onde que ela é, um históricozinho da cooperativa, como fazer para entrar em contato. Ou o cara quer comprar geleia de, sei eu, de tangerina. Ele vai lá, entra geleia, tangerina, vai localizar no território nacional quem está ofertando geleia e tangerina. Então, temos lá um registro dos produtos da agricultura familiar. Nós temos já mais de 500 organizações econômicas, cooperativas ou associações cadastradas. Esse número aumenta todos os dias, estamos cadastrando sempre e tem lá o registro desses produtos. De outro lado, nós temos lá cadastrados fornecedores de insumos e equipamentos para agricultura familiar. Desde tratores, máquinas, equipamentos, insumos dos mais diversos, estão lá lançados. Para quê? Aí é o inverso. É o agricultor familiar que vai lá, localiza o insumo que ele quer, vê na região próxima onde ele mora, faz a sua consulta de preços, para que ele possa também adquirir aquilo que ele precisa para produzir com preços mais acessíveis. Então, reduzir o custo do produtor rural, do agricultor familiar. Então, isso já está no ambiente da rede. Começamos também, agora, mais recentemente, nós temos dois fortes programas de apoio à comercialização, que são programas de compras públicas. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. As prefeituras, os governos e estados que recebem recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, podem comprar diretamente da agricultura familiar 30% do que eles vão adquirir para a alimentação escolar. Então, nós estamos incentivando que os municípios, que os estados, lancem os editais de aquisição da merenda escolar na rede Brasil Rural. Então, está lá lançado de tal, os agricultores familiares podem entrar e ver, bom, a prefeitura do município, é lógico que o município do estado de Santa Catarina, por exemplo, vai ser mais viável para que agricultores familiares de Santa Catarina venham oferecer os produtos. Mas, eventualmente, pode ser até de outro estado, vai ser uma questão de preço. Facilita e agiliza essa negociação. Exatamente, eles vão poder localizar quem está comprando e o que está comprando. Então, quer comprar abóbora, quer comprar feijão, quer comprar barrinha de cereais orgânica, nós temos barras de cereais produzidas agroecológicas. E até estimular aqueles que ainda não têm, começar a produzir para entrar no si mesmo processo. Exatamente, e esse Programa Nacional de Alimentação Escolar é mais do que uma alimentação escolar, tanto que nem se fala em merenda escolar mais, Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque a alimentação escolar também pode cumprir um papel pedagógico para as nossas crianças, os nossos alunos. A alimentação é um ato pedagógico para adquirir hábitos saudáveis de alimentação, para não virarem adultos que vão ter doenças. Hoje, as principais doenças são as doenças crônico-degenerativas, que para nós fazermos um trabalho preventivo, nós precisamos mudar hábitos de vida. romper o sedentarismo, parte é decorrente do sedentarismo, mas parte é da alimentação inadequada. E até uma oportunidade também de estimular o produtor local a manter junto à sua comunidade uma alimentação saudável com base na alimentação regional. Com certeza. Eles produzem aquilo que eles estão acostumados a comer. Exatamente. Nós temos, por exemplo, agricultores que produzem arroz orgânico, sem agrotóxico, que fornecem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso que eu falei da barrinha de cereais orgânica, com produtos orgânicos do Cerrado Brasileiro, por exemplo, ou da Caatinga, nós temos cooperativas que produzem barra de cereais orgânico, uma delícia, e fornecem uma merenda escolar. Então, nós estamos oferecendo uma alimentação escolar de melhor qualidade para as nossas crianças, estamos viabilizando renda para o agricultor familiar. E ainda ensinando o que é uma alimentação saudável. Isso tudo nós estamos incentivando que os municípios lancem os seus editais, as prefeituras, as suas escolas estaduais, enfim, lancem seus editais na Rede Brasil Rural. E queremos, até o fim do ano, nós vamos fazer a Feira Nacional da Agricultura Familiar, vai ser aqui no Rio de Janeiro. Tem ano que é em Brasília, tem ano que é no Rio de Janeiro. Então, esse ano aí vai ser em novembro, vai ser aqui no Rio. Nós queremos ver se até novembro, ainda na Rede Brasil Rural, nós lançamos aquilo que a gente chama de armazém virtual da agricultura familiar. Qualquer cidadão poderá entrar, talvez num primeiro momento, para produtos mais diferenciados, agroecológicos, ou do extrativismo. Uma parcela dos consumidores que querem ter acesso a esses produtos, poderão entrar na Rede Brasil Rural, localizar o produto que querem, vão fazer a sua encomenda de comércio eletrônico. É um comércio eletrônico como qualquer outro. Temos já um acordo operacional com a empresa brasileira de Correios para fazer a entrega. Então, foi lançado agora recentemente, tem toda uma construção, mas nós estamos depositando muitas expectativas que a Rede Brasil Rural seja uma grande ferramenta eletrônica que permita o comércio dos produtos da agricultura familiar acessíveis em todo o território nacional. Eu agradeço muito a participação do senhor conosco no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, se você quiser outras informações, é só acessar a página do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Lembrando que para rever esta entrevista, é só entrar no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada então por sua companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.